Abertura Olá, bom dia. Estamos no ar com o Governo Agora. A partir de hoje, é obrigatório o uso de máscaras de proteção individual em locais com circulação de pessoas em todo o território nacional. A repórter Luciana Colares de Holanda tem mais detalhes dessa medida publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Agora, usar máscara é obrigatório em qualquer local público ou privado onde haja circulação de pessoas e vale, inclusive, para as vias públicas e nos estabelecimentos prisionais. Quem utilizar transportes públicos, veículos de aplicativo e táxis, além de ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo, também deve estar de máscara. Crianças menores de 3 anos não são obrigadas a usar. A máscara pode ser industrializada ou artesanal de pano, como essa que eu estou usando. O importante é que nariz e boca estejam protegidos. A multa para quem descumprir a medida ainda vai ser regulamentada, segundo a lei. Com um dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, os estabelecimentos abertos durante a pandemia e os órgãos públicos não são obrigados a fornecer máscaras para os funcionários. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. A Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. A ajuda de R$ 600 já beneficiou quase 65 milhões de pessoas. Até agora foram injetados na economia R$ 112,5 bilhões. Do Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boiunga tem mais informações. Vão receber o benefício hoje quase 7 milhões de trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Nesse grupo, tem gente da terceira parcela, da segunda e que está recebendo o auxílio emergencial pela primeira vez. É importante lembrar que o dinheiro fica disponível na conta digital. Então, ele pode ser usado para fazer compras e pagar boletos, mas não pode ser sacado ainda. O saque vai ser liberado no dia 18 de julho, também de acordo com a data de nascimento do trabalhador. O prazo para o cadastro no auxílio terminou ontem, mas a Caixa garante que quem tiver o benefício aprovado vai receber as 5 parcelas. Quem fez o cadastramento até meia-noite do dia 2 de julho, terá sim o seu cadastro analisado e sendo considerado apto, terá as 5 parcelas pagas de acordo com o calendário a ser divulgado pelo Ministério da Cidadania. Nós ficamos por aqui, continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto